Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Mais um vídeo de ACP. Isso é o Kai. É uma coisa que eu tava me perguntando, essa ACP. É inspirada numa coisa que eu me perguntei. Sim, mas pra provocar. Sabe, a vida humana, a cidade humana, ela é baseada em respostas. Ela é baseada em estruturas, digamos, aceitas e desenvolvidas pra proporcionar estabilidade ou pra proporcionar avanços, pode-se dizer, nas relações humanas com o meio, né? Nas relações humanas com a existência. Incluindo as relações humanas consigo mesmo. Ou seja, você sempre tá buscando pilares de sustentação, bases, que suplantem a realidade. E sempre que eu me pergunto sobre essas bases, elas evaporam pra mim. E a pergunta que tá no título do vídeo é... O questionamento emburrece? Emburrecer no sentido moral, porque você considerar que uma pessoa é burra ou uma pessoa é inteligente, é um modo de qualificação aleatória e arbitrário, com certeza, de julgamento. É um julgamento unilateral, de ponto de fuga, onde você oferece à pessoa uma característica. Você chega e fala, você é isso. E, tipo, você norteia, metrifica a existência do indivíduo. Pode ser um indivíduo humano ou outro indivíduo qualquer. A gente faz isso com tudo no mundo. A gente metrifica a existência das coisas, qualifica a existência das coisas. E endurece. E exatamente essa parte de fazer a metrificação é a parte chamada intelectual. Por exemplo, você é uma pessoa inteligente se você souber fazer tarefas, se você souber fazer quests, se você executar ações que tenham resultados. Por exemplo, se você sabe varrer muito bem a casa. Uma coisa banal, assim. Mas é uma intelectualidade física. Ou seja, você é inteligente. Se você consegue trançar e fazer um, sei lá, um bordado bonito. Ou um crochê. Ou se você é um, sei lá, um marceneiro e faz um trabalho muito bonito com madeira. Ou seja, você é uma pessoa inteligente efetivando uma transformação no meio. E a transformação, ela é um processo. Mas o resultado é aquilo que dignifica se você é ou não alguém qualificado. Se você for alguém não qualificado, não importa se você saiba bordar, ou barrer, ou fazer uma escultura, você será uma pessoa incompetente. Porque não fará isso com um efeito adequado. Ou seja, se você for um artista. No sentido de artista funcional braçal, né? Tipo um... Alguém que trabalha com madeira, um marceneiro. E fizer errado as coisas. Você vai ser burro. Ou incompetente. Ou, enfim, ineficaz. Mas o processo, que seria a dignidade do negócio, foi efetivado. Mesmo que o resultado não seja adequado. Por finalidade do... Enfim, da proposta do que você fez. Então a pergunta é... Esse processo, ele é falho em si mesmo. Porque ele não é o resultado. O mais um, simples assim, sem dar a resposta, não é o resultado. Então é um processo de questionamento. Se ele é um processo de questionamento, ele não pode ter a qualificação positiva. Ele é um processo. Então, a pergunta é... A pergunta é... O questionamento emburrece? Ou o questionamento, ele está no campo da burrice? Ele está no campo da não intelectualidade? E a minha resposta teórica, ou pelo menos circunstancial, teria que ser sim. Todo questionamento é um modo de emburrecimento. A resposta é necessariamente sim. Porque o questionamento, ele não tem o resultado. Quando você tem um mais um igual a dois, o resultado já nasceu. Não está no processo mais. A forma se materializa. Quando você é um marceneiro e está o objeto adequado ali feito, uma cadeira, uma mesa, ou algo do gênero. Mas o resultado, ele é materializado e adequado. Ele é considerado pertinente, qualificado como objeto. E dito como aceito. Se ele é aceito, ele é intelectualizado. Então, se você tem uma cultura aceita, tipo a tabela periódica. A tabela periódica é um modo de se dignificar e qualificar a química. Para dizer quais os elementos, quais os números atômicos. Quantos prótons e nêutrons tem dentro de cada átomo. Quais as camadas eletrônicas do átomo. Se eu não me engano, era isso. Eu esqueço as coisas. Mas enfim, tudo bem. Isso é inteligente. Se uma pessoa sabe a tabela periódica, ela é inteligente. Se uma pessoa não sabe a tabela periódica, se ela não foi convidada a aprender, ela não é nem inteligente nem burra. Ela apenas não sabe. Se uma pessoa erra a tabela periódica, ela está num processo de erro. Um processo de erro é um processo de não resultado. Um processo de não resultado é um processo que não faz... Não tem uma contraposição, né? Não tem uma correspondência. Não tem uma correspondência, porque você está num resultado que não é atingido. Se a tabela periódica, se você sabe ela é errada, se você faz um mais um igual a outro número e o resultado é errado, Então, você não está fazendo as correspondências adequadas. Se você não está fazendo as correspondências adequadas, você está no campo da investigação. O campo da filosofia é o campo da tolice. É o campo dos burros. É quando o questionamento emburrece, porque você tem que literalmente questionar a realidade. Você tem que questionar as estruturas, você tem que questionar o resultado. Você tem que questionar se a cadeira tem qualidade. Você tem que questionar se o processo de fazer a cadeira tem qualidade. Você tem que questionar se um mais um é dois. Você é obrigado a questionar. Senão você não é filósofo. Senão você é inteligente. Senão você é uma pessoa sistemática, adequada às estruturas, já pré-moldadas, do que seria a qualificação e a correspondência e a determinação das coisas. Se você determina as coisas, você é inteligente. Se você determina a resposta das coisas, você é inteligente. Se você consegue fazer a medida, a quantificação das coisas. Por exemplo, descobrir quanto de energia tem em uma explosão atômica. E como manejar essa energia em uma usina hidrelétrica, no caso em uma energia nuclear, para fazer energia na fissão nuclear ou na fusão nuclear, não sei. Eu não lembro qual a diferença no outro lugar. Para fazer energia elétrica. E se você constrói uma usina desse estilo, você é inteligente. Você está materializando a realidade. E você é no sentido de que você, coletivamente, porque você não vai fazer tudo isso sozinho. Mas você é uma espécie inteligente. Uma espécie de moldagem e de realização das coisas. E eu me pergunto, se você questionar tudo isso que você fez, você é inteligente? Não. Você é burro. Se você errar o que você fez, você é inteligente? Não. Você é burro. Se você fizer errado os cálculos e fizer o reator explodir e matar ou não matar, né? Pode ser uma coisa mais inofensiva. Por exemplo, você errar o cálculo e em vez de fazer um prato, você fazer... Um prato furado. Um prato com um buraco no meio. Um prato que não serve para pôr comida dentro. Ele vira adorno. Ele pode virar uma outra coisa, mas ele não é um prato de comer. Então, você não é inteligente no sentido de fazer a coisa errada. Porque ela não cumpre a função. Não é a resposta. Então, é um processo de emburrecimento. E aí que entra o X da questão. A ciência, ela é efetivada através da buice. Ela se materializa através da buice. Por quê? Porque ela é através do erro que ela se materializa. É através da não forma. E isso é interessantíssimo. Filosofia é assim. O prato que você... Tinha um buraco, ele pode se tornar um... Sei lá. Você faz alguma coisa... Tipo uma argola. E essa argola, ela consegue prender certos recipientes, certas frutas. Que tem um formato específico que encaixam nesse buraco. Que não caem por ele. E se torna um ornamento dentro da casa. Se torna um pez de arte. E a arte é o supra-sumo da burrice. É o supra-sumo do questionamento. É o supra-sumo da... Do não eficiência. Não é pela eficiência. É pela possibilidade das formas tomarem formas. Se moldarem em outras coisas. O que é extremamente interessante. Mas voltando para o tema da ACP. O questionamento emburrece. É a pergunta. E a minha resposta, sim. O questionamento, ele é o processo onde você não tem o controle sobre as coisas. Onde você não tem a forma das coisas. Onde você não tem a realidade das coisas. E você não tem o controle sobre 1 mais 1 é igual a 2. Ou você não tem o controle sobre a tabela periódica. Então, todo mundo que está nesse âmbito do profundo processo. Do profundo sem resultado. O processo. Sem dignificar a qualidade final da obra. Mas fazendo a obra. É um tolo. A ação da tolice é a ação em si mesma. É a ação efetivando-se. Quando ela está se efetivando em seu processo. Toda a ação. Seja ela intelectual. Seja ela moral. Seja ela a ação mesmo de efetivar coisas no mundo. Ações físicas. Elas são processos de questionamento. Eles são completamente tolas. Ou seja, são irracionais. Os seres humanos, eles só são racionais. Quando eles param de pensar. Eles só são racionais. Quando a resposta se determina. Quando o dicionário se efetiva. Quando o alfabeto está construído. Quando a realidade está lastreada. Quando a religião tem um livro de referência. Quando a ciência tem um livro de referência. Quando a matemática consegue ter cálculos. Que no processo são filosóficos. No processo são tolos. São burrice e questionamento. Em efervescência. Mas o resultado é sempre inteligente. O resultado é sempre intelectual. O resultado é sempre alguma coisa. Que é o contrário da burrice. Posso dizer assim. Então. E não é mais questionável. Porque é alguma coisa. Quando a coisa se torna alguma coisa. Ela se torna alguma coisa. Isso é redundante. Mas ela é alguma coisa. E eu me redundei terceiramente aqui. Mas enfim. Não é mais. É intelecto. A pessoa é inteligente. Qualquer um que consiga êxito. E eficiência. E eficácia. E resultado. E esse resultado seja respaldado. Pelo ambiente. Porque as coisas acontecem. De alguma forma. O ambiente responde. Tipo você moldar a argila em um vaso. Mas se isso for adequado para a sociedade. E a sociedade usar esse vaso. Quer dizer que você como artesão. Tem um nome para o artesão de vaso. Não lembro. Oleiro. Como você como fazedor de vasos. Oleiro. Você é inteligente. Você como arquiteto. É inteligente. Como marceneiro. É inteligente. Você como filósofo. Nunca vai ser inteligente. O filósofo é o ser burro por natureza. É essencialmente tolo. Tem necessariamente que ser ignorante. Tem que necessariamente ser processo. Essa é a função do filósofo. Ao contrário das outras funções. Que tem papel social de transformação. De consolidação. De determinações. O filósofo tem o papel social de desconsolidar determinações. Se você fizer isso muito bem. Você simplesmente não pode nem ser aceito na sociedade. Se você fizer isso de acordo com o nicho dos filósofos. Você entra em diálogo com construções ferramentárias. Que é aonde se estabelece a intelectualidade do filósofo. Ou seja. O adequado manejo das ferramentas. E não as conclusões. Filósofos manejam ferramentas. Ferramentas intelectuais. Por que eu estou falando de filósofo? Não sei. A pegada é. O questionamento é por essência e por natureza. Tolice. Tolice no sentido de processo. Não no sentido negativo. Logicamente que os resultados são os resultados intelectuais. Você ter um carro pronto. É uma coisa. Você ter o processo de fazer o motor. De fazer a roda. De fazer os mecanismos que interagem uns com os outros. De fazer o chassi. De fazer o acabamento. O vidro. Instalar as coisas. O processo de fazer as partes do carro. Sejam quais partes forem. São muitas partes. Para compor todas elas em uma unidade chamada carro. É um processo de tolice. O carro em si é um processo intelectual. A mesma coisa com o humano. Você fazendo faculdade. Você é burro. Do primeiro ao quinto ano. Quando você ganha o diploma. Você é inteligente. É o atestado. De que o questionamento. Foi efetivado. E foi superado. E foi domado. Para que ele não fosse mais questionável. Você se torna a doutrina. A realidade. A moral. O intelecto. E a verdade. Depois que você parou de questionar. Exatamente isso. Agora. Se você for um pesquisador. Um cientista. Você vai ter. Questionamento controlado. Que a pegada é. Burrice controlada. Você vai controlar. O quanto você é burro. Porque você vai continuar fazendo os cálculos. Eles não vão ser questionados. Você vai continuar fazendo os experimentos. Usando as ferramentas. Que não vão ser questionadas. Para conseguir resultados. Em processos terciários. Mais para frente. Que são. O modo de você se tornar inteligente. O modo de você não ser mais burro. Que seria por exemplo. Descobrir a cura do câncer. Ou por exemplo. Descobrir. Uma nova utilização. De certa molécula. De certo átomo. Uma nova vacina. Você é burro. Enquanto você faz. Você é inteligente. Quando você completa. Metáfora essa. Essa você pede estranha. Eu sei. Mas é divertido. É divertido pensar. Que filósofos. Tem por natureza. Serem burros. Todo filósofo. Que não é burro. Não é um filósofo. Sem que isso seja uma resposta. Porque se isso for uma resposta. Eu sou burro. Quer dizer. Eu não sou burro. Se isso aqui for uma resposta. Eu sou moralista. Se isso aqui for uma resposta. Eu sou o cara que está dando a regra do negócio. Eu sou aquele que falou que mais um é igual a dois. Eu sou inteligente. Então eu me coloco no pedestal. Então eu me coloco antropocentricamente falando. Como aquele que não se molda. Aquele que tem uma resposta. Vocês entenderam a lógica. Então a pegada é. Nem essa resposta eu posso manter. Se você for um filósofo radical. Ou você pode só ficar usando as ferramentas da filosofia. Que nem os cientistas das ferramentas. Da ciência. Sem questionar. Porque as ferramentas elas são como se fossem os pilares. Onde você se apoia. E elas são o mínimo do mínimo que você não pode questionar. Eu sou o tipo de pessoa que questiona essas coisas. E por isso que eu sou bem burro. E eu gosto de ser burro. Em todos os sentidos. Porque o questionamento emburrece. De acordo com essa minha metáfora. Mas isso não pode ser uma resposta. Porque se for uma resposta. Eu vou estar. Sendo inteligente. E eu não posso ser inteligente. Porque eu sou filósofo. Eu tenho que ser burro. Por natureza. Se eu quiser ser filósofo. Mas eu posso ser filósofo. E ao mesmo tempo humano. Ao mesmo tempo. Sei lá. Cientista. Ao mesmo tempo. Fiel. Religioso. Eu posso ser várias coisas ao mesmo tempo. Então. Eu paro de questionar. Quando eu paro de questionar. Eu sou inteligente. Eu distorci. O conceito. Né. É isso aí pessoas. Parei por aqui. Até mais. Até um próximo vídeo de ACP. Estreiríssima. Fazendo uma distorções. Radicais. Essa foi radical. Eu acho. Não sei. Não tenho certeza. Enfim. Até mais aí. Falouso.